Vamos falar de futebol? É que neste domingo vai rolar a segunda rodada da Copa das Concessionárias e se levar em consideração as partidas de abertura, vem muito mais emoção por aí, viu? E o sucesso da Copa tem por trás o gênio da bola que a gente recebe aqui nos nossos estúdios, que é ele, o Eliseu Godoy, que já tá aqui com a gente inaugurando o nosso novo estúdio do Além da Camisa. Seja muito bem-vindo, viu, Eliseu? Tudo bem? Tudo ótimo. Tô inaugurando o estúdio? Inaugurando o estúdio novo, né? Todo dia histórico aqui. E por falar em história, o Eliseu Godoy tem muita história pra contar. Antes da gente falar da Copa das Concessionárias, eu falei que o Eliseu é um ex-craque de futebol. Já jogou aí na seleção brasileira olímpica no ano de 64 em Tóquio. Ele também tem aquela ação, aquele tradicional beijo no escudo que, adivinha, quem foi o primeiro a fazer isso? O Eliseu tem muita história pra contar, né? Olha, eu não gosto de falar muito do passado, que a gente compromete a idade, né? Mas eu não sou tão velho assim também, não, né? Olha, eu queria primeiro agradecer a TV Atalaia, a você, pela sua simpatia. Você é muito simpática. Obrigada. Vou falar bonito, porque você é muito bonita, né? Pessoalmente, você que não sabe, não conhece pessoalmente, é muito melhor ainda. E agradecer, assim, a todo o grupo aqui da Atalaia, da Transamérica, pelo apoio que tem nos usado aqui nesse projeto que nós trouxemos pra aqui. Eu tenho inclusive uma filha que mora aqui. Eu tenho um vínculo aqui, Fernando, que é o meu gênero, enfim, tá tocando esse projeto. Que é um projeto que a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos contar um pouquinho, assim, da minha vida, lá de trás, né? E você já jogou, como eu falei, na Seleção Brasileira Olímpica, de 64, em Tóquio. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Eu comecei, inclusive, no Santos, né? Santos Futebol Clube, na época de Pelé. Joguei com o Pelé inúmeras oportunidades pelo Santos, inclusive com o Clodoaldo, né? Que é ser de pano, essa grande figura. Jogamos juntos lá na equipe do Santos. Joguei com o Pelé, excursionei muito com o Santos para a Europa. Naquela época, isso funcionava muito, porque não tinha o Campeonato Brasileiro. Então, os times, no segundo semestre, se excursionavam muito para a Europa. Então, eu participei, tinha uma experiência muito grande na minha vida, que eu lembro até hoje, jogar com o Pelé, dentro de campo com ele. Que honra, né? Dentro de campo com ele, jogando com ele, né? Como foi que você descobriu esse ato? Como foi que você inventou essa ação aí de beijar? Como é que foi? Ah, isso foi... De beijar o escudo, né? Da camisa, que virou uma tradição. Uma coisa que aconteceu, podia aparecer até uma demagogia, né? Mas não foi. No Bahia, me deu vontade. No Bavia, que é o grande clássico, tem aqui o Contento Sergipe, lá o Bavia é o grande clássico do futebol da Bahia. E aí, eu fiz um gol contra o Vitória. Aí, eu corri para a torcida do Vitória, foi uma ironia, né? E mostrei a camisa do Bahia e beijei a camisa. Aí, foi aquela coisa que eu fui ovacionado pela torcida do Bahia, é claro. Sim. E aconteceu um fato engraçado que eu estava conversando outro dia, porque quando eu fui para Portugal, eu levei essa minha marca de beijar a camisa. E no início do Campeonato Português, Belenense e Porto. Belenense e Porto foi o primeiro jogo do Campeonato Português, isso em 1975. Aí, eu fiz um gol. No início do jogo, o Belenense fez um gol contra o Porto. Aí, corri para a torcida e beijei a camisa. Eu falei, levei de uma Bahia. Eu falei, pô, será que aqui em Portugal, quando a gente faz gol e vai, sabe por quê? Eu fui patrocida errada. Porque as duas camisas eram azul e branca. Se confundiu, né, Nora? Eu fui patrocida errada, foi engraçado. E nós criamos essa situação porque, depois da pandemia, as pessoas ficaram muito em casa, muita depressão. Então, essa Copa, ela é esportiva, mas ela puxa muito também pelo social. Para que as pessoas vão, participem, as crianças, os filhos, quer dizer, o marido vai jogar, mas a esposa está lá do lado, né? Isso é muito importante. Então, criou essa ideia lá, que a gente criou, e conseguimos colocar 12 concessionárias. Eu não digo um plano piloto, foi um plano já que a gente tinha certeza que ia dar certo. Mas tudo que você traz como inovação, existe uma desconfiança por trás. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E essa aqui vai dar certo, com certeza absoluta, como aquela deu. Por quê? Nós temos o apoio de vocês. Aqui do grupo, a TV Atalaia, a Transamérica, através do Rinaldo aí, tem dado um apoio, assim, excepcional. Eu estou muito agradecido, agradeço a vocês. Imagina. Porque sem imprensa a gente não faz absolutamente nada. Estamos aqui de formas abertas. Eu sei porque eu sou imprensa, e sei que sem imprensa a gente não faz absolutamente nada. Por que a Transamérica acreditou no projeto? Porque é um projeto sério. Projeto que já deu certo, nós temos bons patrocinadores, bons apoiadores. Só para você ter uma ideia, no domingo de manhã choveu. Tinha mais de 600 pessoas lá. Caramba! De famílias mesmo, né? E lá na Associação Atlética Banco do Brasil, onde a gente está jogando, as famílias podem participar, as crianças vão para a piscina, vão para o toboágua, tem a praia em frente, quando tiver sol, evidentemente. Então, é um domingo de lazer. É esportivo, mas é muito mais social também. Ah, que bacana! Então, a primeira rodada já aconteceu, como o Eliseu já falou? Aconteceu domingo passado, foi a primeira rodada. Domingo que vem, nós teremos a segunda rodada. Expectativa aí para a segunda rodada e a premiação? Olha, a premiação, a gente não vai ter premiação em valor, em dinheiro. Por quê? Porque é uma competição amadora, não envolve dinheiro. Mas a gente vai ter premiação de taça, o meu atilheiro, o melhor goleiro, premiação de taça e medalhas. Eu queria, inclusive, aproveitar o ponto de agradecer ao Sidraque, esse grande juiz de futebol aqui da Bahia, da Bahia de Sergipe, que foi um nome no futebol brasileiro, com um hábito de futebol. Ele foi e apitou o nosso jogo. Ele nos deu uma presença, eu fiquei muito satisfeito com a presença dele lá. Ah, com certeza. Então, muito obrigada, Viu, pela sua participação. Eliseu, sucesso aí na Copa das Concessionárias TV Atalaya, que vai trazer a cobertura e a transmissão ao vivo da final desse grande evento. E você lá, hein? É isso. E, inclusive, parabenizar você pelo programa Além da Camisa, né? Obrigada. Eu tenho, inclusive, uma filha que mora aqui. Muito obrigado a você por me trazer aqui esse programa de grande audiência. Imagina. Seja muito bem-vindo aqui a Sergipe Aracaju. Além da Camisa, está de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada pela sua participação, Viu, Eliseu? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.